Os caras tão quebrando tudo aqui, velho As meninas bonitas aqui da Ilha do Ouro Tão com a mãozinha grande com o mundo assim, ó Sábado na balada A galera começou a cantar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada E a galera começou a cantar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, simbolinho te pega Ai, ai Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Segunda É pra retornar tudo É pra retornar tudo A galera começou a cantar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada E a galera começou a cantar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a... Vamos, vamos, vamos Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Felícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Tomei coragem e comecei a falar A galera começou a cantar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Eu já sabe E a galera começou a cantar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Eu quero é ver a galera bailar do povo Nossa, nossa Eu quero ver a galera bailar do povo Vamos, vamos, vamos Nossa Nossa, nossa É uma tira-feira do chão e a lua!